Pela primeira vez Jesus fala deste ano, vocês prestem atenção que aqui ele está falando que é ofensa demais para ele e que não pode ficar assim, aqui só se fala a verdade 2 de janeiro de 2017, conquistar um coração sem interferir valor algum, só o amor é que pode, esse sim, porque eu sou o amor, esta palavra é muito sagrada, aonde vem sendo usada no prazer da carne e todos irão pagar por me ofender tanto, tu meu filho já me conheces, pelos anos que vem me atendendo, nota-se que de ti só sai o verdadeiro sentido da vida, é o amor ao próximo, esta armadilha é a última palavra que o diabo fala pela boca dos mais sujos para me ofender, o que virei fazer, tirar fora os que vem me ofendendo e dar mais espaço aos puro de coração, como aqui se vem agindo para comigo, aqui me sento feliz por ver tantos filhos da obediência, uma terra que criei com tanto amor para ter só os filhos da luz, o diabo vem se aproveitando cada vez mais, se metendo no meio para que os que pouco entendem esta palavra, jogue fora como se fosse uma palavra comum, eu criei, aliás, eu dei a minha vida pelos que creem em mim, e agora meu inimigo vem fazendo do poder que eu tenho criar filhos da desobediência, já é demais, não suporto ver tanta sujeira, por isso viesse na frente meu filho, papa Pedro II, para preparar o meu povo que vens, vem enxergando o que é meu e o que não é os que são do diabo fogem de vocês, e vocês que já são meus, não se misturam mais, é preferível sair do meio, aonde está a sujeira, do que ficar junto esperando a morte, levar tudo, levar tudo para um lugar que é só de sofrimento, quero com isso que os que vêm ouvindo o meu chamado, estejam preparados para qualquer momento, este é o ano que as profecias vêm se cumprindo, o dia e a hora ninguém sabe, só o pai, mas dá para se notar que é impossível viver no meio de tanta podridão os filhos da luz, é um querendo ser mais do que o outro, mostrando que não deve, só não pode ser visto, este que ocaso meu filho, porque aqui só se fala a verdade, menino Deus e papa Pedro II, por que que Itacoara não é mostrado pela televisão? e tal, ele sabe que aqui só sai a verdade, como teve uma televisão no Brasil, foi no ano 2000, telefonou para mim, se as profecias iam cumprir no ano 2000, e eu disse para ele, locutor, você é católico, eu sou praticante, eu não procuro muito, mas sou praticante, e você tem mulher e filhos, tem, vocês vivem dentro da paz, do amor, é, a gente tenta, né, se é porque eu vou falar tudo isso, eu não vou esconder nada não, esta podridão que está existindo no Brasil, no mundo inteiro, essa palavra que ofende a Deus, eu vou falar, bom, então é bom deixar para outra vez, né, vamos deixar para outra vez, aqui só se fala a verdade, aqui não se fala a mentira, e ontem todo mundo combinou, porque a invasão foi geral, vamos sair daqui e vamos, vamos sair e vamos comer fora então, vamos lá para Joinville comer lá, olha, podia comer aqui perto, faz para estar no meio, não, diz aqui ninguém sabe a hora, momento, e daí, como é que fica? eu nunca vi na minha vida, é a primeira vez que eu estou aqui, que eu vi uma invasão como ontem, é, desde lá de Camboriú até aqui, os laterais tudo ocupado com o carro, isso aí, o que é que sai da boca deles? aproveitar, 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 né, a palavra amor, é uma palavra tão sagrada que ele soubesse, jamais ofenderia a Deus, mas o diabo deixou por último para ofender a Deus, olha que coisa, o amor é Deus, agora usar o verdadeiro sentido do amor para ter prazer na carne, só o diabo que pode fazer isso, só o diabo mesmo, ele sabe que essa palavra, é uma das palavras mais sagradas que existe, amor, tudo foi feito com amor, o céu e a terra, o mar, as árvores, peixes, tudo foi feito com amor, e ele aproveita agora mesmo que a última cartada dele, jogue em cima da podridão, porque é lá que não existe mais respeito entre eles, né, é o prazer da carne, ou se é pior do que na vaia, é dos dois lados, que corta mesmo, então Jesus diz aqui, se metendo no meio, para que os que pouco entendem esta palavra, jogue fora como se fosse uma palavra comum, eu dei a minha vida pelos que creio em mim, e agora meu inimigo, vem fazendo do poder que eu tenho, criar os filhos da desobediência, que é demais, Deus não aguenta mais, filho da desobediência, se o mundo tem, é, 7 bilhões, se tiver 1 bilhão para Deus, é muito, porque o restante está metido na podridão, fazendo o que não deve, a igreja não move uma palha, a igreja não, os dirigentes não move uma palha, ainda, sabe que eu não vou dizer, próprio nosso parente, que não aceita o meu trabalho, e que acha que eu estou brincando com essa palavra, telefone para minha filha, se nós pudermos rezar pelo Bento 16, só se eu estivesse louco, só se eu estivesse louco, e vocês também, parente nossa, do nosso sangue, pedir para rezar para ele, não é para desafiar eu, é desafiar, eles acham que eu estou fazendo isso, é porque eu quero, mas eles estão muito longe, muito longe, não sabem o que é Natal, sabem o que é Páscoa, não sabem nada, só sabem a se divertir, ir para a praia, só isso, e a hora está chegando gente, ele nunca falou, o dia e a hora ninguém sabe, diz ele aqui assim, estejam preparados para qualquer momento, este é o ano que as profecias vêm se cumprindo, é em nome da Santíssima Trindade, vocês lá fora, e que estão aqui dentro, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo também, só tem um porém, todo aquele que se afastaram de mim, por causa de outros, não vão ter a mesma regalia, porque aqui conheceram a verdade, e aqui se afastaram, porque outro acha que fala mais bonito do que eu.